Canal as mais focadas oficial E você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tocendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tocendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 tá querendo relembrar O que você tem que gastar no meu colo devagar Você não vai ficar barato É, 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 é É, é, é É, é, é Quando você tá que eu vou lá e te ver Atenção da vida de você Atenção da vida de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tocendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tocendo e subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo Galopa, galopa, empurra, empurra O soma, comenta, o soma Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Siga no Instagram As mais tocadas do F6 Vai! Prepara o celular Vamos parar na pose Vamos dar o close Vem com a aventura Trava na pose Chama no zoom, dá o close Trava na, trava na pose Oi! Chama no zoom, dá o close Trava na pose Oi! Chama no zoom, dá o close Trava na, trava na pose Oi! Chama no zoom, dá o close Oh, que menina louca Menina levada No meio da rave Só jogando a raba Que menina louca Menina levada No meio da rave Ela só jogando a raba Trava, 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 trava Trava, 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 trava Agora se prepara todo mundo pra fazer o close Se prepara, vem comigo 1, 2, 3, vai Trava na close Chama no zoom, dá um close Trava, 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 trava Trava na close Chama no zoom, dá um close Trava na close Chama no zoom, dá um close Trava na close Chama no zoom, dá um close Isso é o deboche, menino É oゲjo current por ao vivo Bota o paredão pra tremer, tão indo gado É quarto de estúdio, ô pai, ô pai Que menina louca, menina levada No meio da rave, ela só jogando a raba Que menina louca, menina levada No meio da rave, só jogando a raba Trava, 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 trava. Trava, 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 trava. Trava, 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 trava. É o da Aventura atualizado. Se tu quer com nós não tem miséria. No meu contatinho reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma tinderela Mas eu prefiro o corpinho Bloque, bloque nela No contatinho reserva Bloque, bloque nela No contatinho reserva No contatinho reserva Vai, vai, vai No contatinho reserva Chama Se tu quer com nós Não tem misera No meu contatinho reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma tinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Bloque, bloque nela No contatinho reserva Bloque, bloque nela No contatinho reserva Bloque nela No contatinho reserva Vai, menino No contatinho Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque No contatinho reserva Bloque, bloque nela No contatinho reserva Bloque, bloque nela Chama Eita, eita, eita Ai Come on Come on Reduva-me Oi Repertório novo 3 a 0 Primeiro tempo Rafael Teles Gol Repertório novo Alvime Fortaleza Rogerinho Bocada não me leve a mal Eu sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não pede pra eu Ai Eu gosto muito de te ter Eu gosto muito de te ter Primeiro de estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido Se apaixonar 1, 2, 3 Senta com força Vai Mete a louca Rasga tua roupa Veja tua boca Quica menina Senta por cima Eu tô no clima Rogerinho te excita Vai Rogerinho Senta com força Mete, mete, mete a louca Rasga tua roupa Eu vejo tua boca Quica menina Senta por cima Que eu tô no clima É minha fente excita Swing Não, não, não Alô Lucas Braga Gustavo Shimura Vini Duarte Alô Valdomir Urbimidia Boca não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E eu não quero me entregar Gosto muito de te ter Quero estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido Se apaixonar One, two, three Senta com força Vai, ô média louca Eu vejo tua boca Quica menina Senta por cima Que eu tô no clima É minha fente excita Vai, senta com força Mete, mete a louca Rasga tua roupa Eu vejo tua boca Que que a menina Vai, senta por cima Que eu tô no clima É minha fente excita Fala meu nome, porra Mateus Ai Saiu no balanço Saiu no balanço Acertei aquele convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado Quando ele te libertar Uiva Para que lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aqui Nas mixagens DJ Felipe Gasparoto Meu nome de Corte Meu tonto Essa aqui vai pro meu patrão Major Esporte Tá na fazenda Tá curtindo nós A melhor do Brasil Major Eu assino embaixo Chamei E deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado Quando ele te libertar Todo mundo Carro Lá de coração Lá de coração Lá de coração E lá de coração Cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração Cachorro Solta aqui Luizão Meu padrão Ricardo Energia green Tamo junto Energia green Energia São aí Energia green São aí Eu tentei te esquecer Faria igual sucesso Eu até te quero ver Mas meu copo quer pé Seu feio, seu cojo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu é neném É porque tu senta com carinha de neném Você cura a vontade Não posso não Mas não pensou Mas não vou carinha de neném J.R. 30 Eu tentei que você fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu copo quer pé Seu beijo, seu cojo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu Para! É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E olha onde eu tô de novo É porque tu senta com carinha de neném 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 Vai! 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 Chama no pinceiro! Chama na pressão papai! Agora! Agora! Só que eu fui me apaixonar por essa... Essa bandida que só quis me usar E me enganar que dei um chá de cama Como é que não cama nessas asas? Mas eu fui me apaixonar por essa maluca, por essa... Ei! Chama no pinceiro! Ai! 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 Agora! E aí? Uou! Todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uou! É que ela tem fama! Vai! É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, bebê! Vai! É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento J.R. Brintas Só que eu fui me apaixonar por essa E que só quis me usar, só que me Me deu chá de cama, como é que não gama E nessa safada Wow, todo mundo falou A não chora mais o meu coração chorou Wow, é que ela tem fama É rir no amor É que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento E se apaixonar se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento E se apaixonar se preparar pro sofrimento Certo, 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 sem sentimento Faca do pisano do papai Razão Alô, galera do Ceará, tamo junto, regaça Vai, 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 vai Me abasteça, papai Vai, robinho Vai, tiro Atualizou de novo Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Vai ser molezinha, vai, 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 vai Se prepara que tu vai sofrer, meu patrão Chama Olha aqui quando a balada acabar Quando o teu corpo rebassa Toda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Dom, dom, dom Olha, fazendo dom, 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 dom Tô fazendo dom, dom, dom Tudo se vai E vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Alô, Jardim, Jumpe Alimentos Quando a balada acabar Quando o teu corpo rebassa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu, 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 tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar E a pegada que a garras gosta Vai na fazenda dom, 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 dom E tu, tu, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa rebufada Fazendo dom, 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 dom E vai fazendo dom, dom, dom E vai fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Bora, posto praia A nossa família, né, estou? É, tem que respeitar o posto, amigo Toma nos peito, menino Fazendo dom, piso E aí, tô falando pra geral Porque eu vivo assim Ai, tu que paga meus boletos, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Nós pode até talismo Mas nós sabe luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito de mochar Olha como eu tô preocupado Ai, ai, ai Vai na sua papai Chorou, bebê Ei, tô falando pra geral Porque eu vivo assim Ai, tu que paga meus boletos, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Nós pode até talismo Mas nós sabe luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito Alô, tu é de em sequência Olha como eu tô preocupado Olha o piso Vai, chorra Ai Ai Ai, ai Vai matar pra pôr Puxando os paredores E tão falando pra geral Porque eu vivo assim Tu que paga meus boletos, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Não pode até talismo Mas nós sabe Não gosta da minha cara Do meu jeito Olha como eu tô preocupado Porta do pijão A sensação chegou Jogo Ah, Jogo Bora assim É pra pegar o paredor Ô, gente Já me chamou no WhatsApp Tá querendo simbol Tá ropa doida Porque tu aí tá doidinha pra mexer E tu me diz novinha A posição que vai querer Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vai, vai Tem falta de paredor Tá pingando o bumbum Tem falta de paredor Tá pingando o bumbum Tum, 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 tum Isso aqui vai pro grupo Joram, tum, 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 tum Tum, 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 tum Atenção Guerra também, Darlison 12 de outubro, os esticados oficial de Dobrado. Dome no mundo, dome no mundo. Vai, vai. Alô meu parceiro, pegue, pegue a casa. O bravo dessa porra. Nas mensagens de Felipe Gaspar. Respeita a energia de você, viu? Ei, nove de plus. Eu falei duas rodas. Alô, irmão. Felipe, o nome da terra. A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele Meio cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o teu corpo O tempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele me recobertou É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com... Vai, Bruno, do Recife! Você sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca Bateu, bateu, vai! Você sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua borda E o teu corpo quente Mariquei nada Tá pegado, pressão? Tô! Alô, Marcinho, sensação! Cheguei nos dois, me olha a stralha Olha que eu cheguei no pincelho e vejo essa sapada que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Olha que eu cheguei no pincelho e vejo essa sapada que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar não acertar Eu vou olhar a raba nessa sapada Para de olhar pra mim assim que começou nada é um Eu gosto de ter fé Sei que eu faço gostoso Toma a rica da biela Você sabe pra ser Sulta, esculta, esculta Toda hoje eu sou sua garota É meu pão Sulta, esculta, esculta Toda hoje eu sou sua garota É meu pão Essa safada que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a rapa Quando eu cheguei no piso Essa safada que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rama, eu sou seu filho Chantão! Eu gosto de crescer, sei que eu faço gostoso Tomar isso pra mim, ela desculpa Você sabe pra mim, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe Eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe É meu pó Eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe É meu pó Cartório Simões Perequito Cartório Simões Perequito Canal As Mais Tocadas Oficial Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Na, 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 na E choro na desvença Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Se a mesma acontece Não traiu ninguém Quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Ele Suspense E choro na dispensa, no chuveiro quente, num filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Eu disse como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu pego ela e ela E se ela descobrir, eu pego ela e ela E como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu pego ela e ela Se ela descobrir Mozão, mozão, o MF tá na área e agora vai começar a putaria É o melhor lugar pra te esquecer o meu amor, que eu tô sofrendo por amor Tua ex-mulher é o melhor Joga a mão em cima e diz Quero esquecer tua ex-mulher Quero esquecer tua ex-mulher Aqui é assim, só tem mulher gostosa O reduto das poderosas Aí garçom, me traz uma dose do teu melhor uísque Deixa lá a vontade pra fazer o script dizer Vai Quem, quem, quem tem que escrever Fui, fui, ei, fui Capareco é o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Canal mais louca mais notícia É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Alô, Lucas Barroso, Serra Bela Quer esquecer tua ex-mulher? Alô, Nofres Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem Bora cabelo, bora cabelo Aqui assim, só tem mulher gostosa Eu retiro todas poderosa Aí, ô Iago Me traz uma dose do teu melhor uísque Deixa a vontade pra fazer o strip-tease Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me entreguei no lastre dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré Algum lado é gostosa, ela é próxima demais Ela vem me seduzindo, rebolar, sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com relaxar pé é quente Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, esqueci, tá mandando colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Volta rapariga Oh, é Galera que tá no camarote Isso é pegada de radeiro Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não dá fácil não Mas eu me entreguei no lastre dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré Algum lado é gostosa, ela é próxima demais Ela vem me seduzindo, rebolar, sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com relaxar pé é quente Oi! Tô tudo cedez Bota rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico Se você desce, esqueci, tá mandando colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Bota rapariga Chama, chama, chama não precisa Alô Giovanni Guedes, em nome de Top Eventos, Crosso Isso é a pegada de Raquel Henrique Fontes Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí quem traz seu nome na tela do celular Tô perguntando aonde você tá Cê sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Atualizou de novo a Felteres R10 Bora aí, gol! Sabe onde minha saudade aperta na palavra que acerta quando E deixa minha raiva cega e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Major esporte Eu sou incapaz e vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio indo Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho, pra quem já tá O que é um arranhão pra quem já tá Sucesso meu parceiro Matheus Fernandes Chorou papá Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, o coração desesperado É só bebida que Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Botar retrato, se quatro, todo quebra É o que tá tendo Pedra de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Minha baby Vai que vontade de tacar Você não dá na parede Chama Oh baby Me atende Vai que vontade de tacar Você não dá na parede Puxa bebê Após sinal Desde seu recado Após sinal Você não fica parado É o que eu escuro Quando ligo Ai Hoje só após sinal Desde seu recado Após sinal Desde seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro do apartamento Ansiedade O coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Botar retrato, se quatro, todo quebra É o que eu escuro É o que tá tendo É o que eu escuro Ela se desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, vim atende É que rotade de tacar no celular da parede Poxa papai, vai, apoie sinal, dê seu recado Apoie sinal, dê seu recado É o que eu escuro quando ligo pra ela Apoie sinal, dê seu recado Apoie sinal, dê seu recado É o que eu escuro quando ligo pra ela Carrega a mão de mão Tem que respeitar papai Se é bacia ou se é assaçado Que delícia esse sonho, deixa aí, deixa aí que eu adoro Que fuleiragem, mano Atenção mulher Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Prepara Um, dois, vai, vai, vai Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Que delícia, que delícia Vem devagarinho O que a trend tá lançada Vou vagar no desafio O que a trend tá lançada Vai começar o desafio O mundo na empinada O mundo na empinada No passo do relógio Checo